Olá pessoal, vim numa loja aqui ó, tem cesta de chocolate, vários, olha esse colorzinho Vou dar uma olhada aqui, é uma loja enorme de decoração, vou mostrar um pouco pra vocês Que lindo, cada decoração, nossa maçãzinha Tem quadro também ó, sonha, acredite e realiza Que lindo isso aqui Tem várias, eu acho muito chique esse negócio de cristal Olha, eu vim escolher uma almofada aqui pra casa ó, tem várias ó E tudo quanto é tipo, desenho, essas amarelas também lindas ó, floridas Olha pessoal, já estou em outra loja de decoração Vou dar uma olhada aqui ó, chegou bastante pote ó Será que eu levo esse joguinho aqui ó, tem uma espátula, um pincel e uma colher Tem várias cores ó, chegou bastante pote de decoração ó Cestinha Tem decoração assim, assim Tem quadro Cheirinho pra casa ó, de melancinha Eu amo essa na maçanete aqui, que tem de tudo Tem de comida, lanche, tem com de queijo, tem café com Nutella O almoço da maçanete, super indico E aqui no 140 Olha pessoal, eu vim aqui na maçanete aqui ó, tem várias coisas ó, o café que eu tomo aqui ó, com Nutella Chocolate cake, tem lanche, aqui ó, de Nutella Olhando o cardápio, tem comida também ó Olha pessoal, meu pedido chegou ó, café com Nutella ó Umas bordas com Nutella Pegou uma boletinha e esse com queijo recheado com Nutella Ele é totalmente cheio de Nutella Amo Olha aqui pessoal, eu tô tomando um café ó, com Nutella E esse pão de queijo aqui ó, bem recheado com Nutella também Ó, eu só tendi com essa maçanete aqui Não dá pra filmar muito, porque tá cheio de gente hoje aqui Mas tá maravilhoso, amor E aí pessoal, não vai deixando seu like, se inscrevendo no canal Ó, eu vou ver com Nutella que tava ficando aqui Vou gravar um pouquinho pra vocês no meu dia Cheguei aqui a casa, vamos fazer cachorro quente Vou gravar minha necessidade também, o que tem dentro Eu tô olhando, tá cheio de gente, tá difícil gravar aqui hoje E isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Assiste até o final Olha que lindo pessoal, vim aqui pesquisar aqui pra nossa casa Só que ele tá querendo trocar o outro lá Esse aqui é espelhado ó Olha eu aqui E é todo branco, tem gaveta ó Aqui tem mais ó Tem esse aqui ó Aí eu tô em dúvida qual ó Porque o nosso rack é muito pequeno Aí tem assim também ó R$1299 Tem assim também ó Mas esse não gostei muito não Porque não tem espelho Esse aqui é top ó Tem espelho ó Dá pra apanhar algumas decorações aqui ó E a TV ali do lado Ufa que lindo Ele é retrátil, bem macio ó Top O rack ó O rack é bem A água E o R$1999 Só topo em bolso que o senhor A nossa coisa também, né Da minha bolinha Aí com isso, olha ó Ó Legalmente aqui ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que é que eu vou comprar primeiro A loja aqui é bem grande ó Aquele vinho desse aqui Eu quero com gaveta e com espelho Olha pessoal ó Aqui eu mudei o balcão ó Eu deixei só os porta-retrato E essa florzinha aqui ó Ficou assim Eu tirei muita coisa aqui As taças Tirei tudo Aqui tem outra florzinha Aí ficou assim ó Virando pra cá é o sofá Olha como tá Eu vou gravar organizando a A necessaire e a bolsa Olha tudo que eu vou levar Maquiagem É... Acessório A necessaire Chapéu Tem bastante coisa Aqui a ringlade já ta ligada Tem mais aqui ó Protetor solar Pra cá ó Ta tudo limpinho Louça lavada Aqui ó Aqui ó Aqui ó Eu vou fazer cachorro quente daqui a pouco ó Vou mostrar pra vocês Tirei de lá ó As taças e os vinhos Tem que arrumar um lugar pra apanhar eles E aqui ó os produtos limpos ó Vou colocar lá na lavanderia Peraí Peraí Ficou assim ó Por enquanto eu não tenho onde apanhar eles Vou fazer umas patilheiras lá na lavanderia Pra apanhar esses produtinhos de limpeza aí E essa taça vai sair daqui ó Ela vai... Vou tentar achar um espaço no armário Micro onda Ficou assim ó Tudo limpinho O chão tá até brilhando ó Aqui ó Aqui é a bagunça Que eu já vou organizar E é isso Ainda tem chocolate aqui ó Então pessoal Eu vou... Mostrar pra vocês o que eu vou levar assim né Vou viajar o que eu vou levar na necessaire E nessa bolsa aqui ó Eu vou usar essa bolsa aqui ó Da Lusiton Ela cabe bastante coisa ó Vou tentar colocar tudo aqui dentro E é isso Peraí Como eu tava falando pessoal Eu vou usar essa bolsa aqui ó Da Lusiton ó Ela cabe bastante coisa Ela é preta e vermelha ó Vou colocar bastante coisa aqui dentro Que se cabe E é isso Acompanha o vídeo Bom final de semana pra todo mundo Boa Páscoa E bom feriado Vem comigo Peraí Vou começar com essa necessaire aqui ó Eu acho ela super fofinha ó Ela tem uma assim aqui na frente Ela é toda Desenhadinha ó Ela tem uma menorzinha Só não sei aonde tá E tem essa aqui do mic também ó E tem essa aqui do mic também ó Essa tá até que etiqueta eu não usei Ó Ela é holográfica Ó Nessa Ó pessoal Nessa necessaire aqui eu vou colocar um protetor solar fator 30 Da cenoura da cenoura e bronze ó Tá focando Vou colocar também ó Não Peraí Vou colocar Shampoo condicionador Eu queria um menorzinho só que eu não encontrei que menorzinho é melhor E tem esse aqui também que eu vou levar ó Porque eu levo sempre em viagens Que eu vou mostrar pra vocês aqui Ah Um sabonete Da Da Boticário Que é esse aqui Nativo Spar Óleo Nutritivo de Quinoa Ele é bem cheiroso ó Quer ver Ele é massageador também ó Ele é assim E atrás ele é massageador Super cheiroso Eu amo o sabonete da Boticário Vou levar aqui Ah Uma escovinha Escova de cabelo Eu acho que aqui foi ó Peraí Ó O banco ela é transparente pra você ver ó O que tem de produto Tá frio na cidade de vocês aqui Tá começando a esfriar Então o vento Essa franja minha não fica certa Por isso que eu estou com essa blusinha preta de Ela é levinha só que ela é de manga ó E esse short floreto Agora Aqui Vamos deixar essa aqui por último Nessa aqui Holográfica aqui ó Eu vou colocar Esse carregador potatio aqui no celular Que ele pode Ele pode carregar em qualquer Qualquer lugar ó Vou levar esse relógio aqui ó Eu não sei se eu vou colocar solto aqui Eu vou pegar um saquinho pra apanhar ele Eu tenho esse aqui ó Que é de maquiagem ó Eu vou levar um rima Um brush Um brush Um pó Acho que vocês já viram minhas maquiagem Essa base Um batom Dois E tem esse Dois É Deliminador de glitter Tem essa base aqui que eu não cozinhei é da Anitta ó Vou colocar um pó Esse pó translúcido Translúcido Que é branco ó E essa paleta aqui ó Tá novinha ó Que linda Esse cabe aqui Eu acho que aqui foi Ah tem esse aqui da Ulda ó Já tá até acabando né Pra passar antes da maquiagem É um primer Eu amo esse produto aqui Vou comprar outro ó Já tá acabando É da Ulda ó Aqui foi ó Aqui foi ó Maquiagem Foi A pessoa já tem as duas necessárias ó Fechada com várias coisas ó Aqui é maquiagem Aqui é produto de skin Aqui é shampoo Produção solar É o que eu levo sempre em viagem Por isso que eu tô gravando pra vocês Não sei se nós vai viajar Se for já tá feita Se não for Acho que se nós não for Não vai só pro clube mesmo Aí eu tiro Eu só deixo protetor celular Escovas E condicionador pro cabelo E as maquiagem Eu sempre levo na bolsa Vou apanhar elas Não sei se vai caber tudo aqui ó Vou apanhar todas elas Dentro dessa bolsa Vou usar o tom aqui Eu vou lá estudar o tom Eu vou lá estudar o tom Porque você me Ai Porque você me Ai Ai Não Ah Não Não Ah Não Não Aqui ó, já tem vídeo no canal das compras que eu fiz, eu já gravei, já mostrei pra vocês, ele fica assim. Se você não deixa de ver esse vídeo, tem vários outros vídeos lá no canal, faz uma playlist, assista esse final de semana, que é feriado, tem tudo lá, mostrando pra vocês, piscina. Tem um shortinho pra depois eu sair da piscina, ó, ele tem esse detalhe aqui, isso aqui é de roupa que eu vou levar, só não pra vocês aí. Tem esse shortinho de jeans aqui também, não sei se eu vou levar ele, ó, vou ponhando qualquer coisa e depois eu tiro. Isso aqui também, essa saidinha de pré, que é um shortinho, ó. De biquíni, eu vou levar esse aqui, ó, ele é todo caidinho, ele é tomara que caia, vou levar esse aqui que eu adoro também, ó, bem bonito. É tomara que caia também, mas você pode usar com alcinha também. Eu uso com a mensagem, ó. Vou pegar a calcinha dele, pra comer aqui também, ó, fica bem prático, pra comer na boca. Vou levar também, ó. Deixa eu ver se... Vou levar esse azulzinho aqui, ó. Essa saída de pré aqui, ó, que é uma sainha da Louis Vuitton, ó. É assim, babadinho. De roupa é só. Só esses biquíni, porque se for só pro clube, eu não vou levar tudo isso aqui. Esse é... É, tô mostrando o que eu uso levar em viagem. Agora, se for só pro clube, aí é só biquíni, o chapéu, toalha e... O protetor celular e eu uso maquiagem. Eu vou ter que pegar outra bolsa. Não. Essa maquiagem aqui, eu vou colocar celular, vou colocar... Essa maquiagem é essa, a necessaire aqui, eu vou colocar celular. Vou colocar carregador, que eu vou gravar. Ó, deixa aqui. Praticamente é isso, ó. Tá pesado, hein? Isso aqui é tudo que eu levo, ó. E tem o chapéu. E está pronta a minha mala. Se eu for viajar ou se eu for pra piscina. Se for pra piscina, eu tiro a maioria das coisas. Que é um dia só no clube, né? Agora, se for pra outro lugar, aí eu coloco mais alguma coisa. E é isso. Bem prática, bem... Eu uso levar até menos coisas. Eu uso levar só um pouco pequeno, um plástico menor. Algumas maquiagens só. Aí é bom que ela pode levar assim, ó. Um braço assim, ó. Aqui, de lá, aguardar que eu não vou levar. Certo? Olha, pessoal. Tá ficando assim, ó. Eu ponho milho, salsicha, molho comate. Vou deixar ferver aqui. E depois, quando eu já montar, eu mostro pra vocês. Tá bonito, hein? Esse molho, você põe no pão pra comer de manhã. Não come no café da tarde. Fica top. Olha como ficou, pessoal. Bem recheado, ó. Eu parti no meio, né? Deu quatro bandas, ó. Uma coquinha. E é isso. Bora comer. Ficou top, ó. Bem recheado. Bastante molho. Olha aqui. Ovo de Páscoa. Aqui, tem uma caixinha cheia de chocolate. Barra. Tem esse aqui, ó. Vamos ver se tá com o meu. Vou colocar pra vocês. E é isso. Vou terminar mais esse vídeo por aqui. Ainda vai hoje no canal. Vou editar e já vou mandar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Se você é novo ou nova por aqui. E boa Páscoa pra todo mundo. Bom feriado. Tchau. Até o próximo vídeo. Hum.